Uma pessoa nativa pode falar na minha frente e eu vou conseguir compreender tudo o que ela está falando, saca? Mas eu não consigo responder nada. É bem frustrante. Isso porque ela já tem o conhecimento do português, que é comum que inglês, só que ela não fez exposição suficiente no inglês para chegar no nível que ela consegue recuperar aquela informação e falar. Então, tem diversos níveis que você adquire vocabulário no idioma. Tem o nível que você reconhece a palavra, vê o significado dela, mas você não consegue lembrar como falar ela direito ou como escrever direito essa palavra. Então, aí chega no nível que você vê a palavra e não sabe o significado. Então, tem vários níveis. Tem o nível mais superficial, que é tipo, não sei a palavra. Tem o nível que você consegue reconhecer a palavra, mas você não consegue escrever nem falar. Tem o nível que você até consegue escrever e falar, mas você às vezes comete um erro na digitação ou até mesmo na pronúncia da palavra. E tem aquele nível onde você consegue reconhecer a palavra, você consegue falar a palavra, escrever com precisão 100% de você falar corretamente aquela palavra. Então, você tem diversos níveis que você adquire vocabulário. Aí tem o vocabulário passivo, que é aquele vocabulário que você reconhece, que você entende. E tem o vocabulário ativo, que é aquele vocabulário que você consegue produzir através de escrita ou de fala. Mesmo que não seja 100% a precisão, você consegue produzir. Então, basicamente, para você chegar nesse nível, você colocaria mais de 99% do processo, é cognitivo. Através de compreensão, você tem uma produção melhor. Agora, no momento de produção, somente na escrita, no caso da escrita do japonês, você tem a parte motora, que você tem que aprender mesmo, você tem que praticar aquilo. Mas para falar, não precisa, certo? Na verdade, aí que está o negócio. Isso pode dar um choque muito grande nas pessoas. O falar vai ser a consequência de você ter compreendido. Pode parecer redundante, que eu estou sendo redundante aqui, mas tem gente que não compreende isso, certo? Então, está redundante para mim mesmo, mas pode não ser redundante para as outras pessoas. Então, aí, logicamente, quando você interage com as pessoas, seria a melhor prática possível na hora da produção, quando você já estabeleceu a compreensão, o tempo de compreensão necessário para você estar fazendo essa produção. Você não precisa ficar preocupado com a produção. Ela vai vir de acordo com a compreensão que você teve, certo? Diretamente nesse idioma. Só que a compreensão que você teve, que você tem no inglês ou no espanhol, nesse momento, se você está começando, vem do português, da semelhança que tem com o português, e não porque você compreendeu o idioma em si. É isso que está faltando aí. E aí, a interação seria a melhor maneira de você praticar a produção, do que se você repetisse tudo o que você lê. Ou escrevesse a mão tudo o que você lê, ou falasse tudo o que você ouve. Não é repetindo, imitando, mas é criando de forma interativa, sem ser imitando, certo? Então, tudo o que é imitativo, eu descarto. Agora, o que é criativo? Que é você interagir com alguém falando? Ou você falar sozinho com uma câmera, pode ser isso. Ou você escrever mesmo, mas escrever de maneira criativa e não copiando, aí sim. Então, é melhor você pegar e falar nas suas próprias palavras o que você compreendeu. Então, na hora da produção, você coloca nas suas próprias palavras o que você compreendeu, do que você leu e ouviu. Que seria a melhor prática da produção, uma vez que você já teve compreensão suficiente nesse idioma. Aí tem a parte que eu falo aqui. E o curioso também é que, pessoalmente, eu consigo entender. Afinal, a pessoa não vai estar falando na minha frente com legenda. Eu consigo entender praticamente tudo. Agora, se for em formato de mídia, como uma série, um vídeo, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Se tirar a legenda, eu não sei o que acontece, mas não consigo entender muito bem. É, então, pode ser que a pessoa fale de maneira mais clara, pessoalmente. E no caso de... João não gosta de filmes e séries. Fala que é melhor aprender com livros. Muito enviesado. Pensei o sério. Isso do Sais. Ai, é muito engraçado isso daí. Porque o Kaguya, ele faz aquele papel de oposição controlada. Ele só põe. E todo mundo sabe que ele não tá se opondo, mas... É a melhor maneira, é a que você gosta. Aí vem o Gabriel. Só que eu acho que o Gabriel levou a sério o que ele falou. Mas ele tá só zoando, só. Mas, enfim. Passa o grupo do Telegram. O link do grupo. Tá em idiomasaqui.com. Lá tem o... Tá lá na nossa página. Eu falo pra visitar, pra conhecer o nosso curso também. Conheça o nosso curso de aquisição de idiomas, que tá em idiomasaqui.com. Mas o link do grupo do Telegram também tá na mesma página. É só acessar lá que tá lá. Certo? Então, eu falo isso pra acessar também, conhecer o nosso curso. Porque o nosso curso tem bastante formação. Tem bastante conhecimento. Que nem o que eu passei aqui nessa live. Em duas horas de live. Já é conhecimento que eu acho que... Não tem nenhum curso. Eu não conheço nenhum curso que passe esse conhecimento da forma que eu passo. Certo? Então, eu não gosto de falar de outras pessoas que... Enfim. Tem cursos de idiomas. Mas não tem cursos de aquisição de idiomas. Ou seja, a pessoa vai te ensinar pedaços do idioma. Que eu não recomendo. E o que eu falo mesmo é como você aprende na real. Baseado no que eu li na literatura. Baseado na minha experiência. E da experiência de outras pessoas que estão no grupo. E que estão no grupo. Nossa, eu falei errado. Mas enfim. Que estão no grupo. Ou experiências que eu vi também. Que eu analisei de outros casos. Casos de poliglotas também. Então... Casos de pessoas mais experientes. Então... É isso aí. Agora... Tá chorando aqui. Calma sua boca. Então, acontece do grupo. Na verdade. Não tem nada a ver. Então, eu já expliquei mais ou menos. Eu meio que respondi. A Cortez. Antes de... Antes de ouvir o áudio dela. Então, eu já dou uma explicação já completa. Logo de cara. Eu não vejo muito problema em usar legenda. Eu já vi nativos usando legendas. Enquanto eu assistia vídeos no YouTube. Em inglês. Certo? Então, não fique bitolando com o uso de legenda ou não. O uso de legenda. Não tem problema com isso. O que vai fazer você entender sem legenda. É a quantidade de conhecimento prévio que você adquiriu no idioma.